Comandante, é o vídeo Também A desvalorização da moeda É uma das consequências Mas a causa mesmo É a morte da matriz econômica Os Estados Unidos mataram a matriz econômica deles Que era indústria Eles trocaram pela financiarização Inevitável a queda americana Inevitável, pode falar o que você quiser Inevitável É que o pessoal está em negação A desvalorização da moeda É uma consequência A causa é a morte O declínio da matriz econômica A ascensão dos gastos Militares Inchaço na máquina pública E concentração de renda Você vai destruindo uma sociedade Que é o que está acontecendo com os Estados Unidos O tecido social vai se romper Ah, o Biden é um xarope, né, Leonardo? Ele não sabe nem o que está acontecendo Ele não sabe que dia é hoje Aquilo é na base de muito Rivotril e Energético, né? Dá-lhe Dá-lhe Red Bull O que eu bebo de café O velho bebe de Red Bull, né? O que eu bebo de café por dia Ele bebe de Red Bull Ele não O Biden Vocês levem ele O Biden já era, velho Ele já Eu queria que ele se reelegesse Mas agora vai ficar muito difícil A população local Não tem como se juntar na resistência Fernando Eu acho que o problema É que o tempo agora Está começando a correr contra Israel, né? Pode haver uma contaminação O efeito Colômbia Pode contaminar vários países Vários países entrarem nessa Não foi um dia bom para Israel Não foi um dia bom Não foi um dia bom